Música Oi, seja bem vindo a Minha Eugenia do Mar, que é onde tudo é muito rápido, então você escolheu jogar de Riven Eu sei qual é o meu propósito Vamos nessa que a partida começa bem rapidão Bom, Riven geralmente ela é encontrada na rota superior lá no top, ou você também pode trazer ela na selva No caso que precisa dos itens da selva, você vai ter que dar uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui que eu vou colocar lá pra você, tá bom? Bom, os feitiços recomendados pra Riven são Flash e Teleporte, caso você vá lá na rota superior Flash e Golpear, caso você resolva ir com a Riven na selva Bom, agora que você já selecionou a Riven, vamos fazer as runas dela rapidinho Coloca aí na primeira árvore de Precisão, Conquistador, a primeira runa tá muito forte, tá muito boa essa runa pra Riven E alguns segundos em combate vai permitir com que você cause dano real ali, com uma parte do seu dano, né? Então é muito bom, é muito forte, ajuda a nossa Riven a realmente se sobressair Em grandes trocas de dano No próximo nível a gente vai pra Triunfo Conseguir abates vai nos gerar um dinheiro adicional E ainda recuperar uma parte da nossa vida perdida Olha só que legal, nossa chance aí de conseguir muitos abates Bom, no próximo nível, Lenda Espontaneidade É uma ótima runa, velocidade, ataque vai ajudar a nossa Riven e muito E pra fechar a árvore principal a gente vai com Golpe de Misericórdia, oponentes com pouca vida, eles vão receber mais dano da nossa Riven Depois com a Ultimate que também causa mais dano ali, o Golpe do Vento em oponentes com pouca vida, fica tudo muito bom, muito combado A segunda árvore pra Riven, aconselho que você utilize a árvore de Feitiçaria com Transcendência, afinal de contas redução de tempo de recarga é muito importante pra ela E outra coisa, na rota superior, mais Feitiço Teleporte, ele não é tão difícil chegar no nível 10, olha só que legal E aí, Tempestade Crescente como última runa Pô, Mark, mas a Riven tem um ótimo early game Sim, mas Tempestade Crescente vai ajudar você a compensar ao longo do jogo se a partida se estender demais Você não quer que sua Riven fique obsoleta lá no late game Então, Tempestade Crescente garante dano adicional pra gente, podendo fazer com que nossa Riven seja impactante em todos os momentos do jogo Bom, as runas já estão prontas, então vamos lá pra o que você deve estar maximizando primeiro Comece com a nossa habilidade Q, Asas Quebradas É a habilidade principal ali da Riven, vai ajudar a gente a causar bastante dano Abuse dessa habilidade, lembre-se, o terceiro hit do Asas Quebradas serve pra saltar algumas paredes Olha só, não esqueça disso A segunda habilidade que a gente vai maximizar é a nossa habilidade E-Valentia Que é aquele dashzinho, aquela pequena investida que a Riven faz E ainda gera escudo, olha, situações de perigo Utilize a valentia pra você se proteger E a última habilidade que a gente vai maximizar é a nossa habilidade W Explosão de Ki É ótima habilidade, mas alguém tem que ficar por último Lembrando, níveis 6, 11 e 16 Nossa ultimate tem prioridade E agora vamos falar um pouco sobre os itens pra você estar fazendo aí ao longo dessa partida Sair com uma lâmina de dólar, é uma escolha bem ok Afinal de contas, o Riven vai ter um pouco de vida adicional Roubo de vida extra e um bom dano extra adicional também Vai ajudar ali a gente na fase de rotas e muito Assim que possível, faça um cutelo negro Cutelo negro dá vida extra, ajuda a gente a demolir a armadura dos nossos oponentes E ainda dá tempo de recarga Tempo de recarga é uma coisa muito boa pra Riven Beleza, você já fechou o seu cutelo, então vamos para uma dança da morte Dá muito dano extra E dano é uma coisa muito boa pra Riven Relembrando que o escudo gerado pela nossa habilidade e valentia Escala com o nosso dano Faz sentido isso? Bom, não faz muito, mas vamos lá Vamos itemizar direitinho aqui Outra coisa, dança da morte dá redução de tempo de recarga E ainda um ótimo roubo de vida aí Pra lutas um pouquinho mais longas Feito isso, uma tab ninja vai ajudar a nossa Riven A se sobressair em muitos duelos e claro Garante mobilidade adicional Sendo uma ótima bota aí pra ela Ah Maqui, mas eu tô enfrentando um AP do outro lado Ou um controle de grupo muito pesado E você pode tá fazendo a Mercurial no lugar, fique à vontade Hidra Revolve é o nosso próximo grande item E nesse momento nossa Riven fica muito poderosa Ali dentro tem o Tiamat E você pode se acostumar com as mecânicas dos resets de auto-ataques O que acontece? Você dá o auto-ataque e ativa ali a Hidra Relembrando que dá pra fazer convocabilidade Q da Riven também Você dá um Q, dá um auto-ataque, dá um Tiamat Dá um segundo Q, olha só que legal Coisas bacanas que você pode já estar fazendo ao longo dessa partida Anjo Guardião é o nosso próximo grande item Que garante a Riven uma segunda chance E caso sejamos abatidos Ela vai levantar, poder lutar um pouco E quem sabe aí não sobrepujar os oponentes E pra fechar a build galera Cimitarra Mercurial mais roubo de vida é bem interessante Um pouquinho de resistência mágica E claro, o ativo da Cimitarra Mercurial é muito bom pra Riven Surpreende seus oponentes Aquela Morgana prendeu você ali Ative a Cimitarra, vá pra cima e acabe com ela E agora algumas dicas pra você se dar bem ao longo dessa partida Olha, Riven tem um dos melhores early games Que que é isso Mac? É começo de partida Você já chega muito forte Você põe um ponto na habilidade Q Pronto, você já tem uma sequência de auto-ataques Pra fritar seus oponentes Aproveite galera Abuse Os primeiros níveis da Riven são absurdamente poderosos E são poucos os campeões que conseguem trocar com ela E lembre-se A passiva da Riven garante dano adicional Depois dela utilizar uma de suas habilidades Controle bem a passiva e você será um ótimo jogador de Riven Nossa habilidade E, Valentia Também nos permite tancar um hit da torre Então assim, se você tá agressivando muito Colocou o oponente embaixo da torre ali Você já tem um pouquinho de AD adicional Já foi na base O que você pode estar fazendo? Você pode fazer uma investida Dar alguns golpes e voltar com E Ele vai segurar o dano do hit da torre Olha só Isso é uma coisa que dá pra abusar e colocar muita pressão E não deixar seu oponente jogar E outra coisa Riven tem combos fantásticos Então aconselho com que você dê uma treinada A habilidade E e W Resetam muitas das animações da Riven E invocar a Ultimate também Então entra no modo treino Dá uma brincada lá Porque os combos da Riven são impressionantes E causam toneladas de dano Bom, o seu jogo já vai começar Boa sorte E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Riven Recomendo ali no izinho O Fala do Champ da Riven Lá tem counters Tem combos E tem mais algumas dicas adicionais Pra você estar aprendendo um pouco mais sobre ela Se você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal E compartilhe esse material No seu WhatsApp Facebook Todas as suas redes sociais Pega o link aí E manda pra galera Que vocês me deixam muito feliz mesmo E muito agradecido E claro Se o vídeo foi útil Deixa aquele gostei Que vocês já estão acostumados aqui no canal Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom E aí Tô 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 Over you Over you